Nascido e criado no Jardim Bandeirantes, ali. São 37 anos em Nova Iguaçu, né? Eu comecei o esporte no Instituto Benjamim Constant. Eu entrei lá e em 97 os professores ficavam me chamando para jogar golbol. Eu não gostava de golbol porque eu nunca tinha jogado e achava que era chato. Só que aí eu vendo nas histórias de viagem eu resolvi treinar para viajar e aí eu me apaixonei pelo golbol. Passei a praticar e consegui chegar na seleção. Viajei para Mundiais, Pan-Americano, fui para a Olimpíada de Pequim. Fiquei 11 anos na seleção. Hoje eu estou na Urestes Esporte e Cultura. A gente está treinando para o Campeonato Brasileiro. E com a aquisição dessa quadra, vai ser ótimo para a gente que ela dá noção exatamente da quadra que a gente joga nos campeonatos. E acho que para Nova Iguaçu ganho muito grande, tanto social, né? Para as crianças, para os portadores de deficiência física e visuais também. Porque aqui vai abranger todo mundo, né? E acho que era o que estava faltando por aqui. E com a sua, num bom amor, bate no peito. Quero avançar como eu e o meu prefeito. Oh, 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 oh...